Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, iremos aprender como gerar horário aula para uma turma. Para isso, primeiramente, devemos digitar nosso login e senha e clicar neste ícone para entrar. Ao acessar a tela do sistema, seguiremos o caminho. Educação, Movimentações, Turma. Nesta tela de pesquisa, podemos procurar a turma utilizando os filtros. Escolha a turma e clique duas vezes sobre ela para abrir mais informações. Ao abrir a turma, clique sobre a setinha do período letivo e na do ano atual. Logo após, clique em Disciplina, escolha a que deseja gerar o horário, dando um clique duplo. E em Operações, na lateral direita, selecione a opção Gerar horário aula. Nesta tela, primeiramente, devemos escolher os horários. Para isso, iremos clicar no ícone de lupa para pesquisar. Escolha os filtros e pesquise. Para selecionar, devemos pressionar a tecla Ctrl e ir clicando sobre os horários desejados. Ao concluir, tecle Enter. Selecione a data de início e fim deste horário e, por fim, o docente que irá ministrar a disciplina. Caso não apareça o docente desejado, verifique no cadastro do docente se o mesmo possui disponibilidade para esta unidade de ensino no atual período letivo e se consta esta disciplina selecionada para o mesmo. Clique em Processar e a mensagem Horário de aula da disciplina gerada com sucesso será emitida. Desta forma, dentro de cada disciplina, podemos visualizar seus respectivos horários gerados. Finalizamos aqui esta aula. Espero que tenha fixado o conteúdo, mas caso não, veja o vídeo novamente. Até mais e sucesso!